Olá, seguidores da Kiko do Brasil, sou o Dr. Rafael Cleto, médico otorrino, e hoje eu vou alertar as mamães gestantes quanto ao uso de remédios durante o período da gestação. Lembrando que o seu uso inadequado pode carretar algumas alterações fetais ou até a morte do bebê. Durante a gestação, é importante evitar o uso de remédios, principalmente nos três primeiros meses. Não deve-se fazer associações medicamentosas, e quando for necessário o uso de algum remédio prescrito pelo seu médico, é importante que seja uma dose em um tempo menor possível. Nós otorrino-laringologistas costumamos usar alguns remédios como antialérgicos, corticoides, antibióticos, e às vezes alguns remédios, dependendo se a paciente apresenta náuseas. Esse uso de medicações é o mais restrito possível, dependendo da queixa da paciente. Além disso, é importante sempre manter um contato direto com a obstetra para saber exatamente qual remédio você está usando. Evitem o uso indevido ou até a automedicação, principalmente nessa época da gestação, porque pode trazer alguns malefícios aos seus bebês, certo? Procure um especialista ou seu médico para tirar as dúvidas no caso de necessidade.